Antes da Elsie e o desenho Frozen aparecerem na cultura pop mundial, Frozen era sinônimo do videoclipe de Madonna como a Rainha do Gelo, uma imagem dramática, assustadora e monumental para a história da música pop, isso lá em 1998. A faixa conquistou a segunda posição no Top 100 da Billboard e revigorou a carreira da Madonna no fim dos anos 90. Madonna tinha chegado aos 40 anos com a sua primeira filha e em busca de paz interior. Eu lembro até hoje de assistir esse videoclipe diversas vezes na MTV ou na RedeTV ou na MCM, são canais que passavam videoclipe antes do YouTube, né, gente? Lá em fim de 90, começo de 2000, então eu tinha gravado em VHS e depois comprei o DVD do 93, 99. Só que o que aconteceu? Em 2021 o vídeo foi remasterizado e tá no YouTube, então assim, a gente consegue ver detalhes que antes a gente não conseguia ver em DVD ou VHS. Nesse episódio a gente vai falar detalhadamente sobre Frozen, tanto a música quanto as performances ao vivo e também o videoclipe cena a cena. E se você tá passando por um momento difícil, tá precisando de uma música ali pra dar uma animada na sua vida, eu acho que pode te ajudar. Sério mesmo. A divulgação de Frozen foi pesadíssima, com direito a entrevistas e performances pelos Estados Unidos e Europa, com direito a orquestra e inúmeros looks góticos, que foi o marco pra jornada fashionista da Madonna, né? Um, this is, it's called Mindy. Um, I had it on my hands and my feet in my Frozen video, and it's, um, it means different things in different cultures. In Indian culture, it's basically a ritual of love, and it's something that all the brides do before they get married. And, um, the deeper the tattoo goes, um, in your skin, it's made of henna, the, um, the more your husband will love you. That's the myth behind it. And then, once it wears off your hands and feet, that's when you have to begin your housework. So I just keep having this done, so I don't have to do any housework. A música tem mais de seis minutos e é considerada longuíssima por uma faixa de artista pop. Mas, acima disso, ainda tem uma orquestra robusta e dramática, que traz elementos tribais ali. Madonna escreveu essa música com Patrick Leonard, que é parceiro dela desde os anos 80, e eles sabem fazer letras cativantes, criativas e pegajosas. E, segundo relatos, a fonte de inspiração para a música foi o filme O Céu Que Nos Protege, de 1990. Esse drama conta um pouco a história de um casal que atravessa o deserto marroquino. E o fato de que eles conseguiram criar uma atmosfera que a gente começa a ouvir a música, a gente já é transportado para um local gélido, frio, obscuro, o que está acontecendo? Então é uma música muito poderosa. Quando a gente compreende a música, eu sei que tem um significado romântico ali, pode ser o fim de um relacionamento, por conta que a pessoa não abre a mente e tal, mas também pode ser uma conversa com a gente mesmo, porque quando a gente, sei lá, fica alimentando rancor, ódio e várias coisas negativas na gente, a gente tranca possibilidades na nossa vida. E por isso que ela disse que a gente tem a chave. E tem mesmo, gente. Agora vamos usar os significados do clipe, mas antes eu quero te pedir um apoio de amigo. O aplicativo de cashback Cuponomia procurou o nosso canal para divulgar vantagens que vão desde dinheiro de volta em sua conta e descontos exclusivos nos maiores sites do Brasil. E, gente, é super fácil. É só se cadastrar usando o link que está na descrição desse vídeo, né? Você já garante R$5 em dinheiro e a partir daí você tem acesso a promoções e até 30% de cashback em compras. Ou seja, cada compra que você faz, além de encontrar descontos e ser um produto que você confia e, enfim, está afim de comprar, também recebe de volta uma parte em dinheiro. Com o seu cadastro no Cuponomia, após reunir R$20, já pode enviar para qualquer conta que é sua ali, e esse dinheiro. E é uma ótima forma de continuar comprando online e ainda render o dinheiro. O bolso agradece, né, gente? E como eu sei que vocês adoram esse canal, vocês vão se inscrever, é gratuito. Gente, desce apoio, né, gente? O café vai crescer. Deixa logo sua curtida, sua inscrição, porque agora a gente vai começar com mais coisas sobre Frozen. O clipe foi gravado no deserto de Mojave, na Califórnia, que durante a noite chegava a 20 graus abaixo de zero. E Madonna foi descalça e fez todas as cenas, mas, claro, com a ajuda de uma dublê ali para testar fotografia e luz. O clipe começa com um cenário assustador, gélido e sombrio, e de longe vivemos essa mulher, toda de preto, flutuando. Só daí já dava medo nas crianças, né, que assistiam na MTV na madrugada. E eu acredito que é para causar medo mesmo, a gente se deparar com esse monumento, como se fosse uma maldição, ou algo que remete a um ritual, ou uma assombração. Daí do nada, ela dá um suspiro, e ao cair no deserto se transforma em inúmeros corvos, como se tivesse quebrado em pedaços. E esse pássaro tem alguns significados, tanto bons quanto ruins, como um sinal de algo negativo, morte ou azar. Mas também pode significar para algumas culturas, enfim, a sabedoria e fertilidade, o que tem muito a ver com esse momento de autoconhecimento por meio da cultura oriental, em especial os estudos de Kabbalah, que é uma interpretação mística da vida. Então a Madonna tentou colocar na música e nos clipes essas influências que ela estava sofrendo naquele momento. Daí depois ela se transforma em três, recriando imagens de meditação, reflexão e flexibilidade. E a gente pensava que ela fazia metamorfose apenas para um corvo, aí ela se transforma num cachorro doberman preto que corre como se não houvesse amanhã. E a música fala sobre deixar o homem fluir, ser livre, e na interpretação mística, os cachorros simbolizam um amor incondicional e deixar para trás o medo. Inclusive nessa hora começa a tocar um sample, que é de uma música de hip hop que a Madonna inseriu ali na música. Vocês sabiam disso? E usar sample, né, é uma forma de reinventar, se inspirar e transformar uma canção. Tem que ter ouvido e uma visão para fazer isso tão bem como ela fez em Frozen. Ah, e uma coisa que eu acho que vocês devem saber, se vocês não sabem, a Madonna escreve e produz todas as músicas que ela lança. E nesse caso, com o produtor londrino William Orbit, que é um gênio e ele é sensacional. E essa cena de dança, que a transforma em várias poses, eu acho genial, e sem dúvida é um dos maiores feitos da direção do clipe, né? Tudo muito bem pensado e dirigido, então é muito elegante, muito impressionante até hoje, né? E para quem acompanha a Madonna, sabe da inspiração que ela tem na Martha Graham, que é uma coreógrafa, uma artista sensacional, que não está mais entre a gente, mas a Madonna já teve aulas com ela, né? E essa tanta identidade, os movimentos fortes e femininos, tem muito a ver com a arte da Martha. E vocês sabiam que o figurino é assinado por ninguém menos que o Jean-Paul Gaultier? Sim, o mesmo cara que criou o corset ali, o corcelete pontudo da Madonna de Blondamish. O figurino é da coleção de 1998, que homenageava a Frida Kahlo, que é uma pintora mexicana, que a Madonna também é mega fã e se inspira até hoje, né? E os vestidos e colares com estilo gótico couberam perfeitamente pro projeto. Vocês devem ter notado o colar da Madonna, que começa o clipe parecendo uma silhueta de alguém e depois se torna nessa pedra, que pode ser o coração congelado, que virou pedra, enfim. Comenta aí o que você acha que esse coração, essa joia simboliza. Break the Música não é de dança, mas de intensidade na orquestra, ficando mais sinistra e gelada. E o videoclipe traduz isso perfeitamente, né? Com uma cena acelerada do deserto, mistério no olhar do campo e um convite pra se doar pra Madonna. Parece que ela tá virando um grande casulo, como se o tempo ajudasse a ela evoluir. E no movimento de retroceder, o sangue volta ao corpo dela, que novamente se transforma em três. E assim, ao meu ver, é como uma forma de equilíbrio ali dessa pessoa, né? O equilíbrio de mente, espírito e corpo, em comunhão, reflexão e meditação. E se no começo dos anos 90, o corpo sensual de Madonna era admirado por homens e mulheres, no fim dessa década, né? A gente ficou boquiaberto com os músculos da Madonna, com o braço da Madonna, essa firmeza toda dela, né? Que na época, ela se tornou uma espécie de embaixadora mundial da prática de yoga e meditação. O clipe finaliza com a pedra no peito de Madonna, protegida e reservada por essa mulher, que termina melancólica e sozinha. Não é um fim tão bonito pra um videoclipe. O que vocês acham que é? Pode ser interpretado de várias formas, como uma força, uma energia, uma situação, um sentimento. Então, essa é a parte boa da arte abstrata, né? A gente pode sempre interpretar da forma que nos couber melhor. Eu quero saber, quando você faz uma música, você deseja que ela vá para o número um? Você ainda quer ser a quinta do pop? Ou você faz uma música porque é o que você sente e o que você gosta? É uma combinação de muitas coisas. Primeiro, vem do meu coração, e é o que eu sinto, ok? E é a minha verdade. Ok, isso é o número um. E o número dois, eu quero... Eu quero acertar o coração de outras pessoas. Então, esse é o meu objetivo. É, sabe, chegar com as pessoas de uma forma emocional, não número um, não números, não números, mas conexão emocional. E ao vivo, a música entrou em quatro turnês da Madonna. A primeira vez foi na Drown World, que abria o bloco como uma guieixa de mãos atadas, sem controle de sua vida e tentando lutar por liberdade. A segunda vez foi na turnê Rainvention, onde ela encarnava uma rainha, e nesse bloco falava sobre ignorância, preconceito e amor. E nos telões, corpos se amavam, sem necessariamente termos certeza do sexo de cada pessoa. Em 2009, a segunda perna da turnê Stick and Sweet, a rainha colocou Frozen numa versão eletrônica e super dançante. E no bloco ela falava sobre religião, e que todos nós estamos unidos pelo mesmo Deus, o que muda o idioma e as formas de chegar até ele. Tiveram algumas apresentações na turnê Rebel Heart, mas não entrou oficialmente, então nem conto muito que entrou, mas teve, ela cantou Frozen ali naquele momentinho que o fã pede a música e tal, aquele tchananã todo. E a última vez, oficialmente, num set list, foi na Madame X Tour, com a belíssima performance com participação da Lorde Leon, primogênita de Madonna. E nessa turnê, parece que a música ganhou um outro significado, como se ela estivesse falando desse amor que ela gerou e que mudou a vida dela. E aí tem a Lola, que mudou toda a história da Madonna, inclusive em 98, com o lançamento do disco, ela recém-nascida. Então parece que fecha um ciclo muito bonito. E apesar de ser uma faixa calma e romântica, e super diferentona, ela ganhou remixes maravilhosos. Um batidão que sempre tocava na rádio, nas baladas, nos anos 90 e 2000, e o remix mais obscuro e novo, com o Stereo MCs, que ganhou até videoclipe com cenas adicionais. Pra quem é fã, é uma delícia conferir esses dois videoclipes, porque tem cenas adicionais, cenas extras. Então vale conferir depois no YouTube. E Frozen foi o primeiro single lançado do disco Ray of Light, que vendeu 16 milhões de cópias ao redor do mundo. E até hoje é referência de música eletrônica no mundo pop, rendendo 4 Grammys a Madonna e a William Orbit, né? E aí, gente, gostou de conhecer essa era da Madonna mais aprofundada sobre Frozen? Deixa aí seu comentário, suas experiências. Eu sei que muita gente é fã da Madonna há muito tempo e gosta de compartilhar. Compartilha aqui. E eu convido vocês a conferirem o faixa a faixa de Ray of Light, que é um disco que a gente ama muito. E sempre, enfim, eu acho que tá sempre no top 5 ali dos fãs de Madonna. Então, tem aqui, ele foi gravado alguns anos atrás, mas continua sendo muito bom, tá bom? Deixa sua curtida. E depois conhece lá a lojinha, que tem vários itens de Madonna e designs exclusivos aqui do Café com Rafa. Beijo pra todo mundo. Muito obrigado pela curtida e inscrição. E até mais!